Se quiser por a prova o caráter de um homem, dele poder. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. O Cerco de Vicksburg O Cerco de Vicksburg foi uma grande batalha travada no contexto da campanha de Vicksburg durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Ocorreu de 18 de maio a 4 de julho de 1863. A campanha compreendeu 11 batalhas. Numa série de manobras, Ulysses Simpson-Range, major-general da União que comandava o exército do Tennessee, atravessou o Rio Mississipi e forçou o recuo das forças confederadas de John Clayford Pemberton, que havia montado uma posição defensiva na cidade de Vicksburg, no estado do Mississippi. Em 25 de maio, Ulysses Simpson-Grant iniciou um prolongado cerco a Vicksburg. Sem receber reforços e com poucos suprimentos, os confederados ainda conseguiram resistir por uns 40 dias. Mas, vencidos pela falta de abastecimento, foram obrigados a se render no dia 4 de julho de 1863. Naquela data, 30 mil soldados confederados do exército do Mississippi, sob o comando do tenente-general John Clayford Pemberton, depuseram suas armas diante das forças da União, sob o comando de Ulysses Simpson-Grant. Com isso, as tropas do governo dos Estados Unidos assumiram o controle total do importante Rio Mississipi. Com a vitória da União, manteve-se a unidade nacional e a escravidão foi abolida definitivamente, tendo início o processo de garantia de direitos civis aos escravos libertos. Segundo a lenda, os líderes sulistas esconderam uma gigantesca quantidade de ouro, visando uma futura revolta com a finalidade de restaurar os Estados Confederados da América. Este ouro nunca mais foi encontrado, desencadeando uma louca busca que dura até os dias de hoje. É a incessante busca pelo ouro confederado. A Ku Klux Klan, movimento cruel e racista que defende correntes reacionárias e extremistas, tais como a supremacia branca, surgiu nos chamados Estados Confederados na década de 1860. A Gibis Animation, entretenimento multimídia e audiovisual, apresenta O ouro dos confederados e o pacto Ku Klux Klan. A ribbon da academia, dólar e roucar o fulgão. A Mmmm . Em um bote que perto de Pulaski Estado do Tennessee, alguns anos depois do fim da Guerra de Secessão. Silêncio homens da clã, ouçam as palavras do grande mestre. Silêncio homens da clã, ouçam as palavras do grande mestre. Vingança! Morte aos vampiros do norte que roubaram as nossas terras. Lutaremos ferozmente contra os negros. Enforcaremos todos eles. Lutaremos contra quem está levando a ruína e a desonra aos Estados da Confederação. O nosso sonho, vocês sabem, é nos separar do norte. Pois bem, daqui a pouco esse sonho se tornará realidade. Muito em breve teremos o ouro para comprar as armas que o novo exército do sul empunhará. Com esse ouro destruiremos os nossos inimigos e os empurraremos de volta aos esgotos de onde saíram. Eu juro solenemente. Confiamos na sua palavra, General Bedford. O senhor nos conduzirá à vitória. Poucos instantes depois, o destino da Confederação está nas suas mãos, Conrad Portman. Traga-me esse ouro. Se a sua missão tiver sucesso, em poucos meses o sul se transformará em um inferno de sangue e chumbo para nossos inimigos. Agora vá, Portman. E que Deus o abençoe. Voltarei com ouro, General. Senhores, montem seus cavalos. Pela Confederação e pela Ku Klux Klan. Algumas semanas depois, em Fort Smith, Arkansas, transformado em prisão militar para prisioneiros de guerras sulistas. Fim da viagem, minha gente. Vejam aquilo, Capitão Buchanan. Acaba de chegar um novo carregamento de carne humana. Talvez alguns deles sejam nossos conhecidos. Calado, Incy. Trabalhe e não deixe o cimento secar. Odeio esse focinho negro. Se pudesse, viraria um balde de cimento em cima dele. Calma, Incy. Se tivermos sorte, em breve vamos estar livres desse carcereiro. Alegria, amigos. Daqui a pouco trocarão de gaiola. Continue a bancar o engraçadinho, Vandia. Mas, quando eu sair da prisão, vou te encontrar e transformar em comida para vermes. Comida para vermes? Não conte com isso, ladrão de galinhas. Quando sair da prisão, vai estar tão velho que não aguentará segurar um revólver. Deixe falar, Kit. Vão pagar duramente pela patifaria que cometeram. Tex Willer e Kit Carson. Bem-vindos ao Fort Smith. Eu só esperava vocês amanhã. Conseguimos ganhar um dia. Melhor assim, não é, capitão? Trouxemos três perigosos bandidos. São desertores do exército e cometeram o terrível erro de assaltar um banco no nosso território. Querem dividir comigo o pouco que minha modesta mesa oferece? Proposta aceita. Mas tomara que sua mesa seja menos modesta do que você afirma. Esse convite é um grave erro, capitão. Kit vai saquear a sua despensa. Difamador. Confesso que fiquei surpreso quando soube que eram vocês que escutavam esses bandidos pra cá. Deacho, os dois rangers mais famosos se incomodando em escutar ladrões. Não sei se eu e Kit somos mesmo famosos como diz capitão. O fato é que somos rangers como todos os outros. E quando as circunstâncias exigem, também fazemos trabalhos mais humildes. E também desagradáveis. Escoltar esses infelizes trancados numa gaiola debaixo de um sol escaldante foi um triste experiência. O que está feito, está feito. Vamos à mesa. Espero que meu cozinheiro possa te consolar, Carson. Também espero. Avise os rapazes para estarem prontos. Nelson está entrando no paiol. Abra a porta, soldado. Tenho uma mensagem urgente para o chefe da guarda. Saulo, sargento. Quer jogar poker conosco? Espere! Que diabo! Mais cinco minutos e eu estarei morto ou fora deste inferno. Caro cozinheiro, já que posso escolher, aí vai o menu. Feijão, um bife gigante com batatas fritas crocantes e uma torta de maçã. Meu Deus! Desde quando não comem? Eu avisei capitão. Tudo certo rapazes. Cuidado velho beberrão. Mais um jarro de cerveja e você cai para trás. O teto! Está desabando! Fora daqui, depressa! Meu capitão! Infelizmente não podemos fazer mais nada por ele. Puxa! Puxa! Ouviram? Aquele fofinho negro conseguiu explodir o paiol. Força pessoal! Vamos cair fora! Alarme! Os prisioneiros estão fugindo! Socorro! Que explosão! É a nossa deixa! Os prisioneiros estão atacando os homens. Se conseguirem tomar as armas deles, seremos massacrados! Vamos manter a calma, Tenet! São muitos para nós! Darei ordem de abandonar o forte! Chega! O medo é um mau conselheiro, homem! Saudados! Vençam todos para o pátio! Mas sargento! Não seria melhor permanecer nos bastiões e atirar nos prisioneiros que tentarem atravessar o pátio? Sinto muito irmãos! Não tenho tempo para discutir! Nem norte nem sul! Só queremos ser livres! Tenente! Reúnam seus soldados e cubram os portões que dão para o pátio! Sim senhor! E obrigado pelo tapa! Me sinto melhor agora! Ouviram? Todos comigo! Depanha essa molenga! Temos que passar pelo muro antes que meus colegas se reorganizem! Lá está o maldito do Carlson! Promessa é dívida! Vou esburacar as tripas do miserável! Peste! Muito precipitado amigo! Soldados! Fogo à vontade! Fogo à vontade! Vamos! Andem logo! Ótimo! Já estão descendo do muro! Se algum soldado aparecer, vamos enchê-lo de chumbo em nome da Ku Klux Klan! OU! Ano! OU! 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 Minha cabeça! OU! 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 Ei! O QUI? Sargento Nelson! Não! Não é possível! Nelson! Judas maldito! Deem cobertura e matem o negro! Sou o capitão Franklin Bushaná. Quem de vocês é Portman? Portman está à nossa espera perto do rio. Venha! Escondemos os cavalos entre as árvores. Pra onde estamos indo? Pro rio Arkansas, quando atravessarmos a salvo. Enquanto isso, em Fort Smith, os prisioneiros sobreviventes se rendem aos soldados. Parem! A gente se rende! A festa acabou. Hoje vai haver fila pra descer ao inferno. Tenente! Preciso falar com o senhor. Mais tarde, Cabo. Agora separe os mortos dos vivos. Senhores! Foi o Sargento Nelson que ajudou Bushaná e o seu grupo a fugir do forte. Eu os segui, mas atiraram em mim do bosque, onde pelo menos quatro homens estavam à espera. Acho também que foi Nelson quem explodiu o paiol. Agora não posso fazer nada. Com os poucos homens que me restam, tenho que estabelecer a ordem do forte. Usem o telégrafo e avisem os outros postos militares da fuga daqueles homens. Nada feito! O escritório telegráfico ficava ao lado do paiol e foi destruído. Imagino o que está zumbido no seu cérebro, parceiro. E confesso que não gosto de nada. Tenente, me empreste quatro soldados. Carson e eu seguiremos os rastros dos fugitivos e tentaremos capturá-los. Era o que eu temia. Deixe-me ir com eles, tenente. Conheço todos os caminhos deste território. Não vou permitir que aqueles canalhas fujam impunemente. Mais tarde, depois de reunir provisões, Tex, Carson e quatro soldados deixam o forte. Cabo Isaías Washington, mostre o local no bosque de onde atiraram em você. Sim, senhor. Aqui estão os rastros. Se calcule bem, nove cavalos e nove homens. Vão direto pro rio. Duas horas depois, no rio Arkansas. Obrigado, senhor Portman. Graças ao senhor, somos homens livres de novo. Nada de agradecimentos. Lutamos pela mesma causa e nutrimos o mesmo ódio pelos nortistas. Isso é o bastante pra mim, capitão. Pegue duas roupas. Quando se livrar desses farrapos que veste, vai se sentir melhor. Senhor Portman, se me entregar o que combinamos pelo trabalho, eu vou embora. A clã não costuma recompensar os traidores. E muito menos os negros. Diabo, eles são da Kukus Klan. Traí por dinheiro. Mas acho que esse dinheiro está virando uma corda no meu pescoço. Respeite o acordo com Sargento Nelson, por favor. Eu lhe dei a minha palavra de honra. Quando um focinho negro está envolvido, a honra não existe. Calma, maldito. Calma, maldito. Acabe com esse negro, Brincha. E pendule o couro numa árvore. É estúpido assassino fanático. Não há lugar pra você no sul que eu sonho. Não podemos fazer mais nada por aquele homem, capitão Pode fazer alguma coisa sim, Hatchkinson Reze por ele em silêncio, enquanto pendura o cadáver Ouvindo disparos à distância, Tex e seus companheiros incitam os cavalos Com a esperança de surpreender os fugitivos ainda na margem do rio Mas, naquele exato momento Força, vamos subir na balsa E as armas? Sem armas não seguiremos e vocês nunca encontrarão ouro Maldito imbecil, infelizmente ele está com a faca e o queijo na mão Brescia, entregue armas e munições ao capitão Buxanã e seus homens Pótima! 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 Homens a cavalo estão descendo rumo ao rio Danação, demoramos demais aqui Todos na balsa, dê pressa Ei! Esperem! Estamos aqui! Uf! Uf! Queriam nos deixar miseráveis! Aquelas cascaveis estão escapando Protejam-se e respondam ao fogo A esta distância, o revólver não adianta Me empreste o seu rifle Já está carregado Socorro! Não me deixem aqui! Socorro! Esta é uma partida onde não se pode ficar pra trás, amigo Por que essa cara? Não podíamos deixar Storm nas garras dos casacas azuis A vida de Storm no lugar da nossa Acho que fiz a escolha certa Que tipo de gente é essa? Mataram um companheiro como um cão raivoso? Vou pegar aquele homem antes que a correnteza o arraste O sujeito mergulhou no rio Vamos mandá-lo pro inferno Continuem a atirar Até que Deus apareces nas águas Até que Deus apareces nas águas Continuem para inspire. 我们 é島 em rapididade Incursos nas águas Incursos nos águas Agree Ah! 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 Diabo! O sujeito pegou Storm! Calma, Oakman! Os mortos não falam! Vamos cortar as cordas! A correnteza levará a balsa a outra margem e aqueles nordistas não poderão nos seguir! Cortadas as grossas cordas que ligavam as margens, a balsa é arrastada pela correnteza. Este não é um dos prisioneiros fugitivos? Será que pescou este cadáver? Não quis deixá-lo para os peixes? Vamos esvaziar os bolsos dele, Resmungão! Podemos encontrar algum indício que nos ajude a descobrir de onde veio o nosso amigo! A etiqueta revela que este tabaco foi comprado em Pulaski e, se não me engano, esta cidade fica no Tennessee! Este tabuiz deve ser um presente do diabo em pessoa! Pessoal, lembro a vocês que há mais membros da maldita clã no Tennessee que coiotes no Arizona! A Ku Klux Klan! Bem, agora sabemos quem ajudou o Buxanã a fugir da prisão! Só nos resta descobrir que caminho seguirão para voltar à ratoeira deles! Mas há algo que não se enquadra! O cúmplice deles é um negro! E os negros fogem da Ku Klux Klan como o Diabo da Cruz! Tem razão, Sr. Carlson! Mas parece que o Sargento Nelson não conseguiu fugir! Aqueles cães raivosos também mataram o dono da balsa e a família deles! O bom Deus não devia permitir que uma mãe desse a luz feras como essas! Ei, pelo menos sabemos que tipo de monstros estamos caçando! Vamos acender uma fogueira para secar as Hopotex! Enquanto homem seco, cravem as covas para toda essa gente! Pouco depois... Para chegar ao Tennessee, Buxanã podia escolher entre dois caminhos! O primeiro fica acima do rio, mas é perigoso para ele porque há muitas guarnições de soldados! O outro segue rumo ao norte através dos pântanos! Para segui-los, teremos que atravessar o rio! Aqui onde estamos, o rio é muito profundo e vamos perder tempo construindo uma jangada! Não será necessário! Há um dia daqui, fica o povoado de Ogorn! Ali há uma balsa! Além disso, já estaremos na estrada para os pântanos! Ouça uma nada de vagabundos! Proponha um plano que até Napoleão invejaria! Vejamos o que tem a dizer, velhote! Alguns minutos depois, segundo o plano de Carson, os três soldados começam a descer ao longo do rio Arkansas para avisar as guarnições nortistas por lá estabelecidas sobre a fuga dos prisioneiros! Enquanto isso, Tex, Carson e o cabo Isaías sobem o volumoso rio com a intenção de seguir depois o caminho dos perigosos pântanos! Naquele exato momento... Cuidado! A correnteza está nos arrastando para a margem com muita violência! Cuidado, Cavalinho! Não apostaremos em terra firme! Eu prometo! Chegou a hora de falar claro, Buxanã! O caminho até o TNC é longo e os nortistas vão estar em cima da gente como cães de caça! Se eu morrer, não haverá problema algum! Mas, e se você perder a vida? Nesse caso, eu levarei para a sepultura o segredo do esconderijo do ouro da confederação que conseguia em vez de hoje! Não é o caso de brincar com isso! A Fran confiou em você! Acreditamos no que nos contou nas suas mensagens! Bem, só acreditaram quando encontraram os dois lingotes de ouro no lugar que indiquei, não é? Não nego! Mas você também deve admitir que arriscamos as nossas vidas para tirá-los da prisão! Só lhe peço para confiar na gente e dizer onde está o ouro! Queremos dividir o seu segredo por caso de acontecer algo com você! Nada feito! Não direi nada! E nem irei com vocês ao TNC! Está bem! Iremos juntos na fronteira contra a Roma e lá pegaremos o ouro! Depois, cada um segue o seu caminho! Ouviu o que o amaldiçoado diz? Já não quer contar onde está o tesouro! Me dá vontade de atirar nele! Cuidado com o que diz, cabeça de galinha! Se ofender de novo o capitão Buxaná costura sua boca com chumbo! Vejamos se é capaz! Branca! Malditos! Malditos bastardos! Mande seus homens deporem as armas, Fortman! Ou será o primeiro a viajar para o inferno! Atenção! Vamos bater contra a margem! Todos para fora! PESTA've! Malditos! Onde está o chão! PESTA! Malditos! Nada, desde a estação, Fortman, e manditos os homemão que aquela da altura em cima! , FACE, FACE, FACE! Sob a ameaça do revólver de Buchanan, o sword do Portman consegue convencer seus homens a ouvir o capitão. Lamento pela morte de seu companheiro, mas ele ia matar Kendall, sem saber que todos nós precisamos de Incy, Hatchkinson e Kendall se quisermos que o ouro da confederação passe para as mãos da Ku Klux Klan. Capitão Buchanan, a sua ideia de prosseguir até o Oklahoma, em vez de voltar ao Tennessee, é que vale a nos pedir para subir voluntariamente no cada falso. Conversa! Vocês acham que não conseguiremos atravessar dois estados sem que as tropas nordistas saltem sobre nós? E que nunca chegaremos no Tennessee com 30 caixas cheias de lingotes de ouro? Mas estão errados! Nos anos em que fiquei apodrecendo naquela prisão infernal, tive tempo de preparar um plano perfeito. Sigam minhas ordens e eu provarei que ninguém poderá nos deter. Mas, se decidirem não vir conosco, digam logo e nos despediremos pacificamente. Maldito idiota! Está louco se pensa que vai pegar ouro sozinho? Ok! Confiamos em você, capitão! Toque aqui! No fundo, não devemos esquecer que lutamos pela mesma causa. Um aperto de mão entre dois coiotes. Ficaremos de olhos abertos! Chega de perder tempo! Temos uma longa cavalgada até o Algonne e de lá, a fronteira com o Oklahoma! Horas depois, algumas dezenas de quilômetros do povoado de Algonne... Se cavalgarmos por toda noite, chegaremos na cidade antes do dia clarear. Toda noite? Pela barba do profeta? Estou com uma dor danada no joelho. Reumatismo, arterite... Pra um velho em ruínas como você, só há o embaraço da escolha. Bah! Estou em melhor forma que você! Isaias, tem algum lugar perto onde possamos nos abrigar da chuva? Chuva? Mas... O céu está limpo! Meu caro jovem soldado Isaias, com previsões climáticas não se brinca. O coaxar das rãs concorda com o que meu joelho diz. Vai chover! E forte! Prepare-se para um banho daqueles, pessoal. Há uma fazenda abandonada a três quilômetros daqui. Se o telhado não desabou, será um bom abrigo. Conhece? Não diga as neiras! Um deles é negro e veste o uniforme da União. Se eu tivesse conhecido no passado, já estaria apodrecido no inferno. Parece que vou para a fazenda de Samuel. Não! O que acha de suas armas e cavalos? Acho que devemos ir logo ou poderão escapar. Pouco depois... Se essa sopa tiver o sabor que promete a fumaça, farei uma recomendação para que o promovam, Isaias. É uma receita que aprendi com minha mãe. Comida para escravos. Mentira! Não há mais escravos. Portanto, não há mais comida para escravos. Bem, espero que goste. Chifre de Satanás é quase melhor que um bicho. Um caldo insípido. Mas meu parceiro quer deixar Isaias contente. Velho coração generoso. Isaias, que relacionamento o capitão Buxanã tem com os três prisioneiros que fugiram com ele? Quando a guerra terminou, Buxanã passou a liderar um bando de rebeldes. Andavam pelas cidades procurando convencer o povo a não se render. Buxanã apelava para o orgulho do sul. Estimulava as pessoas a se organizarem para fazer frente aos comerciantes do norte que roubavam as terras. Um dia, Buxanã foi capturado, processado e condenado à prisão. Por anos, comportou-se bem em fortes meses. Não tinha amigos e parecia sempre só com seus pensamentos. Até que, há alguns meses, tudo mudou. Primeiro, ele estreitou a amizade com Kendall e Hattkinson. Dois soldados do sul, como ele. Depois, aproximou-se de Incy até conquistar a confiança dele. E Incy passou a segui-lo por toda parte, como um cãozinho. Além disso, circulavam boatos de que Buxanã pagava o sargento Nelson para mandar suas cartas sem passar pela censura. E foi o próprio Nelson que escolheu Buxanã e seus amigos para trabalhar no muro da prisão. É fácil entender que Buxanã corrompeu Nelson para que ele entrasse em contato com a clã e preparasse a fuga. Deve ter sido a si mesmo. O que não entendo é porque Buxanã escolheu aqueles três homens e não outros mais capazes do que eles. O que foi, Kit? O joelho ainda está doendo? Não. Estou procurando uma resposta para a pergunta de Isaías. Tome mais sopa, Sr. Carson. Talvez faça seu cérebro funcionar melhor. Peste! Está chovendo fumo! Viu? Acertei o negro! Diga que sou bom! É um idiota! Isso sim! Agora alertou os outros dois. Teremos mais trabalho. Atenção, meu velho! Vou atirar contra as vozes enquanto você dispara contra os clarões das armas deles. Está bem, Dex. Reandam-se! As chamas da fogueira traem a sua presença. Para nós, é tiro ao pombo. Continue a falar, espertalhão. Me dá uma grande ajuda. Joguem as armas no chão! Por Satanás! Os nortistas acertaram Jonathan! Obrigado por me avisarem onde são, Abutres! Está ali! Errou! Alguns minutos depois... Pelas roupas que vestem, não parecem homens de Buxanã. Acho que eram simples ladrões oportunistas. Lamento pelo pobre Isaías. Começava a me afeiçoar a ele. Por acaso, está falando de mim, Sr. Carlson? Senti uma pancada forte no peito e desmaiei. Depois, olhem! Felizmente, a bala perfurou a panela e perdeu toda a força de penetração. Sangue de Satanás! Bem-vindo de nós, garoto! São... São os que atiraram em mim? Eles mesmo? Tinham más intenções e acabaram mal. Conhece algum, Isaías? Não! E não parecem rebeldes? Estes bosques ainda estão cheios de pequenos bandos de ex-soldados que sobrevivem roubando e matando qualquer um que cruze o caminho deles. Parou de chover e a noite se iluminou. Vamos enterrar esses infelizes e retomar a viagem. Quanto a sua panela, Sr. Carlson, comprarei uma nova assim que chegarmos a... Deixe pra lá, rapaz! Eu mesmo furaria 100 panelas pra ter você de volta. Naquela mesma noite, perto do minúsculo povoado de Ogorn... Tomara que o pântano os devore. Só pode ser um bando de fora da lei pra cavalgar com tanta pressa em plena noite. A esta hora, gente de bem fica em casa se embebedando pacificamente. As primeiras horas do dia, na balsa do povoado de Ogorn... Amigos, ontem à noite, algum de vocês viu um grupo de cavaleiros seguindo pros pântanos? Eu não vi ninguém. Nem eu. Isso é ruim. Se foram por outro caminho, a coisa pega. Querem um conselho? Vão falar com o velho Hannibal que vivem fora do povoado. Se esses homens tomaram atalho pros pântanos, sem passar pelo povoado, ele com certeza percebeu. Obrigado pelas informações, amigo. Obrigado a vocês. E... Boa caçada. Biltex, essa gente se afunda na miséria. É verdade, senhor Carlson. Depois do desastre da guerra, a vida nesses territórios ainda não se recuperou. Lá está o barracão do velho. Alto lá, forasteiros! Estão atravessando as minhas terras sem convite. Viemos pra fazer algumas perguntas, senhor Hannibal. E pra pagarem dólares de cada suas respostas. Ah! Conversa interessante. Quantos dólares por cada resposta? Sim! Passaram sete cavaleiros a todo galope. Mas não foram pela estrada batida por todos os viajantes. Eles seguiram direto ao coração do pântano. E que Deus os ajude. Querem um gole de uísque? Eu mesmo faço. O pântano é perigoso? Hum! Perigoso é pouco. O pântano foi adorento, infestado de areias movediças e de serpentes venenosas. Nem quem vive aqui se arrisca a entrar naquela podridão. Como eu dizia, aquele pântano é a anticâmara do inferno. Deus do céu, esta bebida diabólica está corroendo as minhas tripas E então, o que achou do meu whisky? Acho que me arrumaria até satanás Mesmo assim, quero dois cantinhos dessa porcaria Finalmente alguém que entende Há poucos como você por estas bandas Com estas, vai viver por 100 anos senhor Acabei de ordenhar sua vaca Hannibal Há muito que eu não vi um leite tão cremoso Ganhou um prêmio soldado Tome uma boa talagada Coitado, não sabe o que o espera Pegue, suas informações vão nos ajudar muito Agora cuidem do soldadinho Não me parece um grande bebedor Uau, quanta história por causa de um whisky forte História, hein? Experimente beber desta esquenta tripla, senhor super-homem Me dê Tem bom sabor, mas é meio fraco Peste, você tem canos de aço no lugar das tripas? Naquele exato momento, no pântano Ah, o diabo, esses malditos mosquitos Não se lamente Neste momento, nosso amigo Portman está muito pior Atenção Todos atrás de mim, se não quiserem acabar nas areias movedistas Que o céu te fomei, me puxanã Já me custou dois homens E agora me abrigou a deixar o que não está cuidando dos cavalos Tenho a impressão que é saber tão se livrar de nós Nada de maus pensamentos, Portman Não vou tentar enganá-los Eu lhe dei a minha palavra de oficial confederado Demônio Será que sabe ler pensamentos? Preciso de sua gente da clã Para armar o sul e expulsar das nossas terras Os abutres nortistas Não menti quando lhe indiquei o local Onde enterrei aqueles dois lingotes de ouro Agora estou levando você onde escondi o resto Trinta caixas cheias de ouro Esse tesouro nos permitirá comprar rifles, canhões Todo o necessário para reconstruir um novo exército e ir à forra Você me leva onde está o ouro Depois eu lhe faço barba e cabelo, idiota Com esse ouro Comprei as terras que me foram roubadas E reconstruirei a casa dos mesmos passados Que esta estúpida guerra pôs no chão Com esse ouro voltarei a ter uma grande fazenda Como meu pai e antes dele meu avô tinham Vamos descansar Vamos descansar Falta pouco Senhores, um brinde à Confederação dos Estados da América Um brinde à Conrad Portman Enquanto isso, nos rastros dos fugitivos Como se sente, soldado Melhor que antes, senhor O enxame de vespas que zumbia na minha cabeça se aquietou Atenção pessoal Os rastros são frescos E não gostaria que caíssemos numa emboscada Oba, esta noite vamos ter pato assado pro jantar Nem por sonho Um disparo poderia alertar Buchanan e seus companheiros Vejam aquela coluna de fumaça, amigos Quero seu mico de circo Se daqui a pouco nossos rifles não vão cantar Os três parceiros avançam a cavalo ainda por três quilômetros Parem, desmontar São que Deus Pai, ali atrás tem homens bancos armados Os rafres Calma, amigos Nós somos Baixe Gostando poderoso Vamos cair fora O medo torna essa boa gente muito perigosa Fogo Fogo nesses malditos escravagistas Faremos amizade outro dia Adeus, pessoal Foram embora Nós os expulsamos Peste Perdemos tempo precioso Agora Vamos procurar encontrar os rastros de Buchanan Antes que seja tarde demais Naquele exato momento Imaginação Que Deus Gostadinho É Certo Eu Força, vamos retirar os planos do Vingança do Sul. Agora vão entender porque escolhi esses três homens para levar na fuga. Kindle é um perito em máquinas a vapor. Antes da guerra, trabalhava no Rio Mississipi a bordo de um navio. Hudson é um artilheiro e, pelo que eu vi, o melhor. E, finalmente, Incy conhece as correntezas e os bancos de areia do Rio Arkansas como a palma da mão. Eles vão ressuscitar o Vingança do Sul. Uma vez engraxadas as engrenagens das máquinas, em poucas horas seremos capazes de iniciar a nossa viagem ao longo do Rio Arkansas até a confluência com o Rio Mississipi. E o ouro? Vai ver! Sufes de Satanás! Coragem! Podem entrar! E esses cadáveres, Capitão Muxanã? São! Eram marinheiros deste navio. Matei todos eles. Mas, antes de me condenar, ouçam a minha história. Tudo começou em agosto de 1863, durante a campanha do general Grant para se apossar de Vicksburg. Os barcos encuraçados nordistas navegavam livremente no Rio Mississipi sem que os nossos canhões pudessem detê-los. A estratégia de Grant visava destruir as nossas forças em Memphis. E depois, assediar o vilarejo fortificado de Vicksburg, fechando o nosso exército numa tenaz destruidora. Com o meu barco encuraçado, consegui frustrar a vigilância dos navios nordistas que bloqueavam Vicksburg. E, por duas semanas, naveguei ao longo do Mississipi, lutando e fugindo. Perdendo parte dos meus homens a cada confronto. Mas, o objetivo principal dessa louca empreitada era salvar o ouro da confederação. Aquele ouro que nos permitiria continuar a lutar contra a maré de homens e canhões com os quais o norte nos aniquilava. Finalmente, consegui chegar ao Rio Arkansas e subir na direção da fronteira com o estado de Oklahoma. Mas, àquela altura, eu já sabia que o sul tinha perdido a guerra. Procurei um local adequado para esconder o Vingança do Sul. E qual o melhor refúgio do que este pântano hostil e insalubre? Mas, a tripulação se amotinou. Os homens queriam o ouro. Eles o consideravam uma legítima e ótima recompensa por todos os sofrimentos que passaram. A cobiça os cegava. Não queriam entender que aquele tesouro representava o futuro do nosso país. Assim, fui obrigado a matá-los. Em seguida, saí do pântano levando comigo quatro lingotes de ouro. Enterrei dois lingotes e com os outros dois, consegui armar um pequeno pelotão com o qual conduzi ações de guerrilha contra os nortistas. Até que nos armaram uma emboscada e mandaram meus companheiros para o inferno. E eu, para apodrecer na prisão de fortes meias. Ninguém conhecia o meu segredo e comecei a temer que a morte me alcançasse antes de poder devolver o ouro à confederação. Mas, o meu verdadeiro problema era quem em particular? O sul estava devastado, desmembrado. Seus generais e seus líderes políticos assassinados. Ou, como eu, na prisão. Foi quando li aquele jornal que falava da Kuklus Klan. E dos corajosos que se rebelavam contra os nortistas. Foi então que decidi que entregaria o ouro à Klan. Aqueles que representavam a última esperança do sul. Depois, corrompi o sargento Nelson para que fizesse chegar até vocês o meu mapa com a localização dos dois lingotes de ouro. E arquitetei o plano para fugir de Fort Smith com a ajuda de Nelson. Quanto ao ouro, cujo pensamento tanto atormenta, siga-me, Sr. Portman. Aí está ele, adormecido nas suas caixas, embaixo do carvão. As caixas! Aqui é esta arma! SANTO DEUS! Este ouro será todo meu! SANTO DEUS! Chega de palhaçadas! Lembrem que ainda falta o trabalho mais duro! Tiraram vingança do sul deste pântano fétido! Também vi, Camilo Velho! São as pegadas dos cavalos dos nossos amigos! Melhor preparar a artilharia! Melhor preparar a artilharia! Pessoal, vamos pôr esta carcaça velha em movimento! E aí, vamos pôr esta carcaça velha em movimento! E aí, vamos pôr esta carcaça velha em movimento! E aí, vamos pôr esta carcaça velha em movimento! E aí, vamos pôr esta carcaça velha em movimento! E aí, vamos pôr esta carcaça velha em movimento! E aí, vamos pôr esta carcaça velha em movimento! E aí, vamos pôr esta carcaça velha em movimento! E aí, vamos pôr esta carcaça velha em movimento! Peste! Força kid! Porra! Um negro a menos nesta terra! Atenção! Não estava sozinho! O cavalo! Não aguento atacá-lo! Que perdi o ritmo! O que está escapando até, meu? Fique com o gorducho! Pela barba do profeta! Onde se meteu, filho do demônio? Desapareceu! Folhas mortas, vou! Vá pro inferno, Ian! Que maldito! Vá pro inferno! O rapaz não me apaga! Ele não sabia que fosse mais alto, maior o tombo! Vá pro inferno! Bista de química! Vá pro inferno! Ah! 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 Socorro! Pare amigo! Agora vamos ajudar o barrigudo! Socorro! 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 Pare de berrar como um bezerro desmamado e segure esta corda! Apavorado pelo medo da morte? Oakman segura a corda desesperadamente puxando-a em sua direção! Imbecil! O que esta fazendo? Pare de puxar! Ou nenhum dos dois sairá! Obrigado! 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 Ufa! Obrigado! Muito amigo! Lhe devo a vida! Mas você não ajudou nada! Eu lhe pagarei bem! E já! Peste! Oh! Ei! Oh! Oh! Torco Yankee! Vou quebrar o seu pescoço! Oh! É cedo para cantar vitória! Oh! 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 Com essa banho! Oh! Não é fácil te fazer beijar o chão! Oh! Quer mais? Agora é a minha vez Ian! Oh! Desta vez é o fim! Aaaaaah! Oh! O! O! Está bem! Faça seu voo! O! 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 Não! 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 Salvá-lo da zareza, malvê disso, até depois ter que matá-lo a tiro! Você me obrigou a isso, idiota! O que tem de quebrar, do Isaías? Não vá acreditar, Sr. Carlson! Mas ainda estou inteiro! Ei! Quem é aquele? Olá! É o meu velho parceiro, coberto de lama dos pés da cabeça! O meu morreu! E o seu? Estão viajando juntos para o inferno! Conheceu o rapaz? Nunca vi, Sr. Devem ser do sentinelas! O que significa que, Buchana e seus piolhos não estão longe daqui! Não! 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 Eu gostei! Se vim! Não! Não! Portman, se os seus dois homens não aparecerem, teremos que pegá-los. Talvez estejam à nossa espera na margem do pântano, o silêncio deles me preocupa. É um daqueles defesares de guerra, de ferro. Peste, o capinzal diminuiu e agora ficamos expostos. Depressa, Kit, vamos nos esconder, só espero que não seja tarde demais. Acho que vi Okma e Farnu no meio do capinzal. Nada disso! São os dois Rangers que escutavam os prisioneiros ao forte, os mesmos que atiraram em nós na travessia. Vamos acertá-los antes que saiam do nosso alcance. Não acertá-los! Barriga no chão meu velho, se não quiser levar chumbo Todos atrás da torre, aqui estamos descobertos Vamos sair daqui, leve o barco pro centro do rio Me ajude, acertaram a minha perna Que pena, quase acertei aquele mal encarado Puxa, não que se dane, eu quero salvar a minha pele O encuraçado vai para o centro do rio Eu te ajudo capitão, mande cessar fogo, não podemos mais atingi-los, nem eles a nós Que o céu os fulmine, perdemos a partida, não dá mais para alcançar aquele maldito barco Tem certeza, velho pessimista? Pegue a sua cela e vamos nos reunir ao bom Isaías Posso saber o que está matutando? Logo vai saber Mais tarde, depois do jantar, Tex explica o seu plano de ação Temos sete cavalos Temos sete cavalos Montaremos alternadamente para que nenhum caia de cansaço A minha ideia é ultrapassar o barco Alcançar um dos fortes que protegem o rio e avisá-lo da chegada do encuraçado Eles o afundarão com as suas baterias Impossível senhor Willer Nos fortes não há nenhum canhão capaz de levar a pique aquele barco Quando a guerra acabou O exército nortista desmantelou as baterias de grande calibre e as levou para o norte Deixaram ao longo do rio somente algumas peças leves de campanha Isaías tem razão Seremos como moscas atacando um urso Um momento Talvez haja uma chance Acabo de lembrar que um grande canhão foi deixado no povoado fluvial de Russellville Onde as rodas se quebrou e... Continue a história enquanto cavalgamos rumo a essa cidade e seu canhão Em vez de consertar a roda preferiram abandonar o canhão Tomando o atalho para as montanhas Boston Chegaremos a Russellville antes daquele espatífio da Cúlculos Clã É, e daremos a eles uma acolhida inesquecível Naquele exato momento, rio abaixo? É um ferimento leve capitão, não terá problemas Por falar em problemas, quer saber o que penso? Acho que é um erro continuar ao longo do rio agora que nos descobriram Seria mais sensato abandonar o navio e enterrar o ouro Depois, vamos procurar cavalos e voltar ao Tennessee em busca de reforços Não diga as neiras, Portman Os dois Rangers não representam nenhum perigo Antes que encontrem uma estação telegráfica, já estaremos a salvo Quanto ao exército, vão nos procurar justamente nas estradas que levam ao Tennessee E não há um só canhão ao longo do rio que possa afundar o Vingança do Sul Concordo com você capitão Mas lembre que, para continuar a viagem, temos que fazer uma provisão de carvão e víveres Tudo previsto Kendall, amanhã cedo chegaremos ao povoado de Van Doren Lá encontraremos tudo o que precisamos Continua achar que ficar no rio é pura idiotice Francamente, não me importo nem um pouco com o que pensa Aliás, considero encerrada a discussão Mas eu ainda tenho algo a dizer Isto é por ter fugido como um covarde Negando ao meu capitão a ajuda pedida Faça isso de novo e eu gravarei em sua memória uma marca no cabo do meu revolver Algumas horas depois, na margem do rio, caem as primeiras sombras da noite Força Velocetal, chegou a hora de mudar de cavalo E acho, não podiamos mesmo pedir mais esforços a estes nobres quadrúpedes É verdade, ganharam a liberdade Por que todos estes prejeitos, Isaías? Por que estou mal, senhor Willer? Eu me alistei na infantaria porque tenho um problema nas costas Muito delicado para suportar o castigo de uma maldita cela Beba um pouco deste péssimo whisky, rapaz É um veneno que o anestesiará Obrigado pela preocupação, senhor Carson Mas acho melhor deixar minhas tripas em paz Pelazessaren Decideção Acabei de saber que shit Vai manter as encours Ideias No dia seguinte, no vilarejo fulvial de Van Baren, no vilarejo fulvial de Van Baren, poderíamos falar com essa gente e explicar que somos homens do sul como eles que precisamos de ajuda. Mas, infelizmente, não podemos perder tempo com conversa. Se os aterrorizarmos, aceitarão logo as nossas exigências. E é o que faremos. Fogo! Cães malditos! Podem crer? Dois tiros de canhão valem mais do que mil palavras? Inse! Encoste no cais! Pode ser como diz, capitão. Mas nós somos soldados e não bandidos. Não devia esquecer isso. Quero todos os presentes aqui, senão destruiremos o povoado. O que vamos fazer? Vamos obedecer. São eles que têm o canhão. Chega de tiros e ameaças. Digam o que querem de nós. Queremos toda a lenha que prepararam para o inverno. Melhor ainda se também tiverem carvão. E víveres para pelo menos uma semana. Só isso? É generoso, senhor. Outra gracinha e estouro seus miolos. São guerrilheiros confederados, não é? Bem, não me surpreende que com canalhas da sua espécie, perdemos a guerra. Não provoque, Jeff Harden. Vamos dar o que querem para irem embora logo. Naquele exato momento, a alguns quilômetros da aldeia de Rooselvaio. Sangue de Satanás, estou em pedaços. Mais um esforço e estaremos em Rooselvaio. Mais um esforço e ficarei para sempre no cemitério dessa maldita cidade. Vamos, já podem montar. Vang Bari. Poxa, nem já teve tudo o que exigiu O que esperamos pra zarpar? Se quiser mais lenha, terá que derrubar as nossas casas Não será preciso Talvez um dia você saiba o motivo que me obrigou a agir com tanta violência E me perdoe Eu sou um cavaleiro do sul E prometo a vocês que em um futuro não distante Eu os compensarei generosamente pelo que estou lhes tirando agora Vão embora, é tudo o que queremos de vocês E não zombe de nós, cavaleiro do sul Não tem nenhum direito de cobrir com a bandeira da confederação As suas prepotências Que vão trazer a fome e a miséria a nossa pequena comunidade Quaisquer que sejam os seus motivos, nunca o perdoaremos Adeus soldado do sul Solte as amarras, vamos partir Hatchkinson tinha razão Se eu tivesse pedido ajuda, eles não teriam negado Por que não tive confiança neles? Por que ataquei a minha gente a tiros de canhão? Algumas horas depois, na aldeia de Russell Vile Deus do céu, este virarejo é mais morto que um catáver Passe-se se lamentar, resmungão É provável que os habitantes estejam trabalhando nos campos que vimos depois do bosta O senhor Willian tem razão Sinto o cheiro de alimento cozinhando E o de alimento, a vida Aguda observação a sua, meu bom efeito Bem pessoal, encontramos o que procurávamos Que um raio me importa Eu disse que era dos grandes Grande Matusalém, pra levar esse coloço até o rio serão necessários muitos braços Isso mesmo, portanto, temos que pensar em como arranjá-los Acho que tenho a solução do problema Aonde vai? Se não me engano, vai fazer um certo barulho O que é um certo barulho? Se não me engano, vai fazer um certo barulho Se não me engano, vai fazer um certo barulho O que diabo está acontecendo? O que diabo está acontecendo? O que está tocando o sino? Sinto o cheiro de enxofre no ar Os paroquianos estão chegando Agua firme-se sem medo Somos amigos Espero que tenha uma boa razão pra provocar todo esse tumulto O que acha de um navio de guerra Carregado de racistas da Ku Klux Klan Se aproximando das suas casas? Hummmmm Continue falando, Forasteiro Quem são vocês? O que vieram fazer no nosso povoado? Explique vocês, Aias Eu nunca fui bom em oratória O canhão funciona? O canhão funciona? Claro Tenho o privilégio de ter sido artilheiro do exército da União Quando a guerra acabou Eu estava gravemente ferido E o povo desse lugarejo cuidou de mim e me curou Assim, decidi ficar com eles E ganho a vida como professor Não me leve a mal Mas, mais do que a sua biografia Quero que me fale do canhão Eu ia chegar lá Tratei dele como um filho A cada 4 de julho Eu o faço trovejar Pra celebrar o dia da independencia Posso lhe garantir que nunca me desiludiu Essa é uma boa noticia, Bad McLean Nem um passo a mais, pessoal Ou alguém vai morrer Acalme seus amigos, Bad Parem todos! Esses homens querem falar algo importante pra nós Daqui algumas horas Vai passar por aqui um navio encouraçado No qual viaja um bando de capangas da Cucuclã Esses bandidos querem espalhar a rebelião racista nos estados do sul E nós queremos detê-los O que é um barco encouraçado? Devem estar armados até os dentes E prontos pra nos exterminar Não tenham medo, irmãos! Os racistas não nos encontrarão E pensarão que o povoado está abandonado Abandonar o povoado? Não! Precisamos da sua ajuda pra levar o canhão pra margem do rio Palavras ao vento Há cheiro de medo no ar Escute, senhor Eu falo em nome de todos Não temos intenção de ajudar A nossa lei é que os brancos resolvam os problemas deles Lei errada, amigo Nem todos os brancos são iguais Por exemplo, alguns os odeiam E outros os consideram irmãos Me envergonham de vocês Espere, Isaías Deixe ele falar Nós negros Que levamos uma vida de excluídos e de miséria neste local esquecido por Deus Não temos intenção de enfrentar a Ku Klux Klan Ou eles vão vir se vingar pondo fogo no nosso povoado E pendurando todos nós como frutas maduras nas árvores Sacripanta! Agora é minha vez de falar Você foi um escravo, Jacob E como tal já estaria morto se muitos brancos não tivessem dado a própria vida pra libertar você e a sua raça E eu agradeço a eles, mestre Mas repito Não vou arriscar o meu pescoço de homem livre contra a Klan Canalha! Não deixarei renegar todos os nossos ideais Não me obriga a te machucar, velho amigo Eu não sou seu amigo e nem velho como McClane Briga comigo, senhor colosso Foi apanhar, forasteiro Mas foi você que pediu Só esses golpes? Quer conhecer melhor meu repertório? Será um prazer, rapaz Tomara que os ateçudos se convidam logo Chega! Me rendo! Não queria te humilhar, Jacob Só acho que você continua a pensar e a se comportar como um escravo amedrontado e não como um homem livre que defende seus direitos De qualquer forma, não obrigarei ninguém a nos ajudar a força, amigos Respeito a sua decisão Nós quatro daremos conta de levar o canhão até o rio, senhor Willard Não precisamos de ninguém mais As palavras de Israel me agradaram e talvez dêem frutos Ao trabalho, amigos Não precisamos de ninguém mais Não precisamos de ninguém mais E aí E aí Vamos, eu puxo daqui e vocês empurram! Todos juntos! Não, 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 não. Nunca vão conseguir, Jacob! Vamos irmãos! Pegam os dois e muitas cordas! Esses brancos não conhecem o trabalho pesado! Temos que ajudar! Até que enfim... Poucos minutos depois... Aiss! Aiss! Aaaaaah! 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 Oiken! Ufa! Que canseira! Excelente posição. De agora em diante, quem passar por aqui terá que pedir licença. Vão descansar, amigos. Eu preparo um canhão para o combate. E, é claro, quando o navio chegar, eu aviso Uma boa comida quente e duas horas de sono É do que precisamos pra recuperar a forma Está bem, vamos recuperar o fôlego Vamos pra minha casa, minha mulher é a melhor cozinheira do povoado Convite aceito, Jacob Passadas algumas horas Acorde, senhor Os homens maus estão chegando no grande barco de ferro Mais alguns minutos e aqueles patifes sulistas estarão ao alcance do meu canhão E todos aqueles? Peste, só faltava essa Saiam daqui e fiquem no bosque É inútil arriscar a pele Confia em nós, senhor Vamos descarregar uma chuva de fogo nesses canales da Ku Klux Klan Foi você que disse, Tex Essa guerra também é nossa Escravos nunca mais Viva a liberdade Entendo Boa sorte a todos Obrigado, Tex Klan Se mantivermos essa velocidade Em três dias chegaremos ao Mississippi Se você vir Tem que me decidir Com o barulho dos motores Os homens dele não vão ouvir o disparo Quando eu me meter uma bala na cadeira Eliminando o Banshanen Será fácil me livrar dos outros Em seguida Levarei o barco à margem E fugirei com parte do ouro Depois de encerrar o restante E rezem a Deus Pai Que eu não tenha perdido a minha capacidade de mirar Fora! O que? Chifres de satanás Quem desencadeou esse inferno contra nós Que o céu me fulmine Só fizemos um arranhão Batené, você é um mentiroso Diz que no rio não havia nenhuma posição de artilharia pesada Controle esse idiota O barco é encuraçado Não podem nos afundar Capitão Preciso do senhor pra fazer rodar a torreta Andem Vamos ao segundo tiro Não me desiluda, amigo Eu lhes disse O vingança do sul não afundará O diabo esta carcaça velha Não é nem capaz de explodir o navio sulista Vamos à terceira carga, Bart Eu e Carson vamos carregar a peça Você mira na linha de flutuação Menos mal que aqueles culotes ainda não respondeu ao fogo Vão fazer isso daqui a pouco Vi que estão rodando a torreta Agora a torreta gira sem precisar forçar Mais veloz, mais veloz Fogo Fogo Tocorro Uhul Apertei em cheio Abrimos um buraco a bom bordo Estão encrencado até o pescoço É verdade O navio esta ferido Mas não morto Agora fora daqui Depressa Vão descarregar o canhão em cima da gente Corra Isso é um inferno Nós os aniquilamos capitão As cargas de pálvora deles estavam perto do canhão Depressa Alguém venha me ajudar Está acontecendo Está acontecendo alguma coisa na sala de máquinas Não se mova Isaías Sinto muito Senhor Carson Desta vez Não pude me proteger atrás da sua panela Kendall Que diabo aconteceu? Temos um problema capitão O tiro abriu a grande brecha a bom bordo Se não conseguirmos bombear a água para fora Iremos a pique Não quero te desiludir meu jovem Mas não será esse ferimento que o levará para o céu Não faço a menor questão disso Senhor Willer Força! Força! Deixe ele conosco senhor Vamos levá-lo ao povoado e cuidar dele Será que perdemos a partida Tracks? Desta vez a sorte não nos favoreceu Para poder alcançá-los Teríamos que ter asas Não ficarão à tona bastardos sulistas Só lamento não poder ver quando se afogarem Há um caminho ao longo do rio para podermos persegui-los a cavalo? Nada feito Nesta região não existe nenhuma estrada ao longo do rio É impossível seguir aquele barco por terra Onde! Andy! Fala em você! Amigo Bardi! Você se esqueceu do vagãozinho Aquele que os soldados deixaram É verdade! Tinha esquecido completamente Gente, venham amigos. Durante a guerra, construíram uma ferrovia de pequenas proporções para transporte de provisões e munições para bateria de canhões. Nesses anos, temos mantido os trilhos em boas condições e usamos esse vagãozinho para levar parte de nossas colheitas ao mercado de Conway. A ferrovia atravessa as montanhas, passando por alguns túneis escavados por um pelotão de engenheiros. Conway fica no rio, abaixo daqui. Poderão chegar lá antes do navio sulista. Ouvi o ave de Mauagouro. Talvez possamos continuar no jogo. Com o que me alegro muito. Vamos encarar a realidade, Botanet. A coisa mais sensata é abandonar o barco assim como possível e esconder o ouro em terra firme. Quando a água chegar às caldeiras, explodiremos como uma bomba. O que acha, Kendall? O que acha, Kendall? Se continuarmos a bombear a água num bom ritmo, ficaremos na superfície e amanhã poderemos consertar a brancha. Certo. Estamos muito mais seguros a bordo do que em terra, caçados pelas patrulhas Yankees. Agora é a sua vez de bombear, Boardman. Nisso. Chegou a hora de nos separarmos, Isaías. Foi um prazer cavalcar a seu lado. Obrigado por esses dias tão bons, Sr. Wheeler. A minha herança consiste nesses dois tanquinhos de uísque. Se não o matou antes, vai servir para amenizar a dor do ferimento. Adeus, filho. Venham, amigos. Tudo pronto? Podem partir. Rezarei ao Senhor Deus para que alcancem aqueles clenalhas e apliquem uma lição em nosso nome. Faremos isso, Board. É uma promessa. Adeus. Que dureza! Entendi. Os nossos amigos ainda precisam da gente. O que é isso? 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 Cuidado isso! Escolha-os à direita! Pai Janel ficou louco! Com seu fanatismo, vai nos levar à morte! Pense no ouro, Radkinson! E no que ele poderia nos dar? Se continuar a me impedir para atrair o meu capitão, eu vou pendurar um lingote de ouro no seu pescoço e te jogar no rio para que seja devorado pelos peixes! Idiota! Louco idiota! Como os outros! Estão pegando muita velocidade! Mantenha o freio à mão, Kit! Ou corremos o risco de descarrilar em uma curva! Raios! De que freio está falando? Está bem! Nada de freio então! Quando eu disser, salte! Raios! Por hora, tudo bem! Desta vez você que viu a coisa preta! Espere a primeira curva e depois a gente conversa! Confunda ou sem curva! Restam os padres desta noite! Não é o papai aqui que faz papai de casimista! Peste! Agora estamos embalados mesmo! Aqui? Kit! Chogue todo o seu peso contra a manivela! Vai fazenda com que pegue em busca! Sacrificada! É como pensar vencer um pisote pegando pelo rabo! Vamos descarrilar! Fique pronto pra colar! Ai ai! Vamos acabar no fundo da garganta! É um sal irritante! Espere que o vagunete faça a curva da ponte! Ali perderá um pouco de velocidade! Agora! Me... Me der mal parceiro! Segure-se em mim! Situação embaraçosa hein parceiro! Há coisas piores na vida! Lá da mão! Agh! 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 G1! Agh! Agh! Talvez pra sempre. Ah, vejo que a velha ave de Malagoro voltou. Somos do inferno. Se esta pessoa vem atirar uma pedra, não vejo nenhuma que possa destruir aquele monstro de ferro. Como era? Vai me contar o que está tramando ou não? É assim que confio em mim? Eu devia ter deixado você cair no rio. Pare de resmogar, coruja velha. Aqui temos tudo o que precisamos pra cavar a sepultura dos coiotes da clã. A nossa sorte é que nesse cânion entram as águas de um grande afluente do Arkansas e o jogo das correntezas mantém o barco quase parado debaixo da ponte. Emende as duas cordas. Vou precisar pra descer até a coberta do navio e entregar pessoalmente este presentinho a eles. Eu não mamento. Onde eu entro nisso, acha que eu vou ficar aqui em cima dentro do carro de cá. As cordas não aguentariam nós dois. Assim eu me contento com seus aplausos. Não vou ter tempo de aplaudir. Vou estar ocupado pensando em descrever no seu epitáfio. Amarre naquela pilastra. Não vou ter tempo. Não aguento mais, capital. Não adianta continuar lutando contra a água. É de que isso tem razão. Eu me engrandei. Não previ que o jogo das correntezas neste ponto diminuísse tanto a navegação. Não podemos impedir que a água chegue às caldeiras. Eu estou exausto. Vou dizer a isso pra nos levar pra margem assim que for possível e encalhar o navio. Mas vocês continuem a bombear água ou seu ouro vai acabar no fundo do rio, Potmer. Maldito imbecil. Ouviu, capital? Mova mais rápido esses braços, homem da clã. Quero que eu virei falar a última respiração. E se morrer, não se preocupe. Será por uma boa causa. Nós o enterraremos com seu capuz da cúpula, os clã, Potmer. Assim, não veremos mais essa cara horrorosa. Tantas palavras. Quanto menos que veja uma cara tão feia, melhor é. Eu não vou esperar mais pra esmagar esses besouros. Estamos quase. Estamos afundando, Risse. Tente encostar. Enquanto estivermos embalados pelas correntezas da garganta, será impossível margiar. Cansei de você e seus vermes. Ei, o que deu em você, Potmer? Não se pode mais brincar? São tiros, capitão. Na sala das máquinas. Estes cartuchos serão suficientes. Até logo, Camilo Velho. Cuidado para não voar pelo ar também, Satanás. Vou descer e ver o que está acontecendo lá embaixo. O que eu acho? A guarda é curta. É muito alto. Não vou recuar agora. Não vou recuar agora. Então, Rádio Kingston, por que não ri de mim agora? Não me viram. Agora, os fogos de artifício. Batife desgraçado. Sabia que terminaria assim. Ouro, 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 como brilham estes negotes. Vou jogar pela entrada de... Vai ser todo meu. A visão desse ouro o deixa tonto, não é? A nova pátria, a revanche do sul não lhe interessa. Você só quer o ouro, miserável. O que está dizendo? Quero salvar o ouro pela causa. O barco está indo a pique. Eu vou tentar salvar o nosso tesouro. Sei, por esse nobre objetivo, assassinou dois patriotas como Rádio Kingston e Kendall. Você não vale nem o chumbo que usarei para matá-lo, Portman. Me dá nojo. Não! Está errado. Aqueles dois queriam roubar o ouro. Queriam te trair. Mentiroso e vil até o fim. Morra, verme. Não! Tenha piedade. Algo não funcionou. Os cartuchos já deveriam ter explodido. Não quero espeluzar está bem, mas tenho que... Pelas barbas do profeta. Que explosão! Aposto cinco dólares que afundará antes de chegar à margem, pois eu acho que vai explodir mais. Afundando ou explodindo, nunca vi um navio como aquele e não quero perder o espetáculo. Venham! Vamos mais perto! Aquelas rapazanas podem morder. Tenho de ficar alerta. É bom aqueles dois saírem logo, se não quiserem morrer asfixiados. Cuidado, meu velho. Tenho obra nas suas costas. Amém! Aquele saco de asprume vai ser um banquete para os peixes. Vejamos quem mais está a bordo dessa chaleira. O idiota do parcha nem desmaiou. Vou descer por esta escondilha. A água está subindo cada vez mais. Se não me apressar, vou me afogar e como um rato no meu esgoto. Mas, o que está acontecendo? Nesses baques, o barco está batendo uma das pedras. Minha cabeça. Mal consigo ficar de pé. Pórdima, imundície humana. Onde você se meteu? Onde você se meteu? Pórdima, onde está você, canalha? Temos um acerto de conta. Responda, Judas maldito. Vou arrancar seu corpo, seu sarnento. Verme nojento. Traiu a causa do suco. Está ali, na margem. Larga o revólver, amigo. Quem é você? Aquele que veio acabar com a sua carreira de rebelde. Enquanto isso, a água atingiu as caldeiras. Que, no fim, explodem com pavoroso estômago. Porra, nordista. Tem uma bala para você também. Porra, nordista. Me acertou. Não queria que acabasse assim, capitão. Por favor, satisfaça o último desejo de ter condenado à morte. Fale. Pórdima. 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 É uma cobra. Um traidor. Fugiu com parte do ouro confederado. Ouro? Que ouro? Força. Estamos perto. E aqueles calvois? De que porta do inferno saíram? Não posso correr o risco de ser descoberto. Tenho que ganhar tempo. Distraí-los enquanto me afasto. Caramba. Aquele navio está pior que um porco no abatedouro. Caramba. Aquele navio está pior que um porco no abatedouro. Veio algum sobrevivente? Veio algum sobrevivente? Nenhum. A tripulação deve ter morrido nas explosões. Um momento. Há algo brilhante ali embaixo. Parece... É um lingote de ouro. Estou enganado ou a sorte bateu a nossa porta? Veja. Tem outro aqui. Mas esses lingotes não caíram do céu. Deve ter sido arremessado daquele navio quando explodiu. E agora vou verificar que foi isso mesmo. O que quer dizer? Nem tudo está perdido. Ainda posso salvar os lingotes que tenho no saco. Pestes. O que... É isto? Lingotes com a marca da confederação nas mãos de um bandido da Rukusplan? Tenho que encontrar esse porte para que me conte toda a história. Cuidado! Tem alguém! Mãos ao alto, forasteiro! Ei! Olhem o que tem na mão esquerda! Não acho que vamos resolver os nossos problemas com armas, pessoal. Você é que pensa, espertinho! As armas é que vão decidir quem fica com o ouro! Força! Venham comigo! Quietos! Quietos! Não sou seu inimigo! Não importa quem você é, forasteiro! Diga onde estão os outros lingotes! Ou te crivamos de chum... Grave erro me ameaçar sem motivo, senhores! Vocês me irritaram! Posso até fazer melhor! Querem experimentar? Largue as armas, pessoal Fabe a decisão Toma isso Pra cima dele Acho que meu parceiro precisa de ajuda Peguei Segure Agora eu vou friturando o patife Vem contra um Não há nada mais de doel neste mundo Aguenta o chisme, tec Estou chegando Não chega, cabeça oca Pela barba do profeta Meu parceiro tem duas espiridas Rapaz Você deve ter mais ferragem que cérebro no crânio A barra acabou, pessoal Ouviram meu parceiro? Concordam? Concordamos Não tínhamos percebido que topamos com o diabo em pessoa E você? Por que demorou tanto a chegar, molengão? Não, fija Sei muito bem que estava se divertindo Divertindo uma ova, o dia foi muito duro E ainda não acabou Quanta história por um banho Dex conta a Carlson o que encontrou no barco Fala da morte Fala da morte e do pedido do capitão Buchanan E da sua intenção de perseguir o último homem da clã Você fique vigiando esses três patetas O cheiro do ouro virou a cabeça deles Se insistirem em querer um ouro, levaram um chumbo de primeira qualidade Podem ficar tranquilos Um coelho teria mais vontade de lutar do que a gente É bom ouvir isso Para seguir o rastro do senhor da clã Vou pegar emprestado um cavalo Boa sorte, parceiro Quieto, amigo Apressado, Staggs monta sem perceber que o animal está ferido E começa a seguir as pegadas deixadas pelos dois cavalos de Portman Ignorando estar sendo perseguido Portman decide arranjar provisões para a longa viagem que o espera Mãe, ele está chegando branco Para a casa, até a praça Abra a porta, negra É fuda Abra Idiota Peste Enquanto vistas roupas secas Vocês preenpanham na mesa toda a comida que tiverem Logo depois Mas, é impossível Eu atirei no terceiro cavalo Diabo Agora te peguei, Cascavel O que? Caramba Veja a poeira, Yankee Não cante vitória antes do tempo, cretino Ainda não se livrou de mim E quando eu alcançar Vai apanhar tanto que seus dentes irão parar nos pés Tem gente no caminho O capuz da clã O capuz da clã Isto deve assustá-los Deixe passar E nada de truques Ou a Cucloscã virá visitá-los esta noite Esse casaco Está vestindo o meu casaco Esteve na minha cabana Uma coincidência infeliz pra você, negro Me deixe passar, indecis Pega os maus Tiros e gritos Aterrorizados O canalha está logo a frente Fiquem quietos Calma O que? O que é aquele no chão? Ouro São lingotes de ouro, irmão Peguei o ouro Mas me deixei ir embora Tarde demais, homem da clã Vai provar o seu próprio remédio Não Não resista, verme Só vai prolongar a sua agonia Me larga Piedade Piedade é uma palavra que não deveria pronunciar, homem da clã Lá está minha caça Uma chance em mil a esta distância Mas vou tentar assim mesmo Outro racista da clã Nada de bobagem, amigos Não sou da clã Tentou salvar esse animal Errado Eu represento a lei dos Estados Unidos E será a lei que irá enforcar esse patife Há cúculos classes Muitos massacres aqui nas nossas terras Acredito E vou fazer de tudo para que sejam punidos Neste país lutou-se uma guerra sangrenta Para que cada cidadão tenha o direito de ser julgado por um tribunal e não linchado Respeitem os que morreram por esse ideal Tenho mais notícias para você, homem da lei O racista quebrou o pescoço Então, Deus será seu juiz A minha missão terminou Quanto ao ouro Fiquem com ele E dividam com seus irmãos que moram nessas terras Para mim deixem apenas dois cavalos O senhor é generoso Não tanto quanto vocês pensam É ouro da confederação E em parte pertence a vocês Vocês o ganharam trabalhando como escravos nas plantações Que pena Nunca vou saber o resto da história Talvez naquele navio tenham morrido homens honrados Embora seus ideais fossem equivocados Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL